Cobra Cadê a língua de cobra da Duda? Cadê a língua de cobra da Duda? Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é uma obra-prima Você é linda demais Eu sei igual a você Não vi jamais Aos olhos do pai Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Nunca deixe Que você nascer Deus ganhou Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Eu sei igual a você Você é uma obra-prima Eu sei igual a você Eu sei igual a você Não vejo mais Você me faz Que é a camada do pai Alguém é igual a você Não vejo mais Você me faz Você me faz Ou não se permiga Alguém é igual a você